Só tem 13 streamers, 13, que conseguiram passar de 250 milhões de horas assistidas 250 milhões de horas assistidas Ah, é só na base do rerun, mas é o conteúdo, eu que gravei, tá aqui O vídeo de hoje é patrocinado pela Skinplace É uma plataforma onde você pode vender suas skins e retirar seu dinheiro de forma instantânea e fácil Tudo que você precisa fazer é logar através da Steam, selecionar as skins que você quer vender e escolher a forma para receber o pagamento Clique em receber dinheiro, preencha os dados solicitados, utilize o código MANIA para ganhar 3% de bônus Aceite os termos do site e o bot irá enviar uma proposta para suas skins na Steam É só aceitar e esperar o dinheiro cair na sua conta, fácil e rápido Link e código do bônus vai estar na descrição Valeu Caramba, né? Joga Valheim Mas é isso, velho, né? Pô, cara, sugou a alma Eu não tinha percebido que tinha sido 113 horas Eu tô fazendo um parto pra zerar lá, pra jogar o The Last of Us, que aparentemente é 24 horas de gameplay Eu joguei 113 horas desse Valheim na raça, tá ligado, velho? Na raça, muitas vezes sozinho, algumas vezes acompanhado, né? Meu fiel escudeiro liminha 113 horas jogadas no lixo Mas assim, na verdade são 113 horas que forjou um com certo caráter, velho Eu falei pra vocês que eu tinha um negócio legal pra mostrar pra vocês aí em primeira mão, velho Em primeira mão, né? Cês tão aí acompanhando tudo Cês devem ter visto No streamers, né? Inclusive streamers da tribo, aí o velho Vamp, eu acho que postou, tal Ó, recebemos Agora, a Twitch tem como se fosse a plaquinha do YouTube Sabe a plaquinha do YouTube? De 100 mil, 1 milhão e tudo mais A Twitch, ela fez umas estátuas de coração Ó lá, ó, 5 milhões de horas assistidas, né? Então, ó Recebemos a nossa, olha que bonitinha Nossa estatuazinha de 5 milhões 5 milhões, ó, Gal, leio, 5 milhões de horas assistidas, né? God? Aí você vai falar Pô, Gal, mas 5 milhões é muito, é pouco? Aí, ó, temos a de 50 milhões, né? 50 milhões de horas assistidas Que é essa daqui Essa, talvez você não veja tantas pessoas Olha aí, ó 50 milhões de horas assistidas, né? E aí, a Twitch lançou uma também Que é uma mais interessante ainda, velho Que é a de 250 milhões, velho Cadê, ó? 200 e 50 milhões de horas assistidas E aí, uma curiosidade, velho Fui dar uma olhada Não tem todos os relatórios De todos os milhares de anos Mas desde, se for contar Desde quando o pessoal tem as métricas no site De 2016 pra cá Só tem 13 streamers 13 Que conseguiram Passar de 250 milhões de horas assistidas, né? Inclusive tem o O Coringa, né? Da Loud Que também conseguiu É Shroud Coringa A Riot Games O Tyler do LOL O Kai Senat O Shaka do Japão O Hassan dos Estados Unidos ASL Auronplay Summit 1G Ibai Gaulês E XQC, velho São os 13 que conseguiram Este daqui, ó 200 250 milhões De horas assistidas, né? Olha aí, ó Bonito esse, né? Diferenciado, velho Aí eu falei Pô E o de 500 milhões, velho? O de 500 milhões O de 500 ainda não tem Porque só tem nós E o XQC Só dois canais da Twitch Na história da Twitch Pegaram Mais de 500 milhões De horas assistidas, né? Tá nós com 670 milhões E o XQC com 807 milhões Então se um dia Ele fizer de 500 milhões A gente vai ter aí também, né? Espero que em breve Eles lancem de 500 milhões, né? E se tiver de 750 milhões Mas é isso Um bilhão nunca? Vamos ver Às vezes a meta vai ser Chegar num bilhão Né? Então brincadeiras à partes aí Muito obrigado Ah, é só na base do rerun Mas é o conteúdo Eu que gravei Tá aqui Você pode gravar o seu rerun E também pegar o seu coração Criar sua comunidade Não é isso? Tá aí Usa quem quer Não é? Não tô roubando ninguém Não tô matando ninguém Não tô tirando de ninguém Tô criando conteúdo E boto, né? Então é isso Obrigado por tudo Desculpem qualquer coisa Amo vocês Amanhã estamos aí Pra ser felizes Pra jogar jogo novo Pra dar risada Pra fazer coisa diferente Pra jogar aquele Lions Bar Fazer alguma coisa do tipo E vambora, né? Eu acho que não vai ter Acho não Deixa eu ver É... Não vai ter cobertura do jogo da Legacy Mas é isso Quem quiser acompanhar, né? O jogo da Legacy aí Também tá rolando agora A Legacy Nauz Que é pelo mesmo campeonato Da América do Norte, né? Amo vocês Obrigado por tudo Amanhã...